Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky, eu sou o Márcio Becker, esse vídeo número 37 e hoje eu vou degustar com vocês um whisky chamado Glendrona 12 anos, The Original, mas importante na versão envasada em junho de 2012, hoje tem versionamento novamente e já antecipo, de certa forma, me dei muito bem adquirindo essa específica versão do Glendrona 12 anos vou falar um pouco sobre destilaria, vou degustar o whisky com vocês, passar minhas impressões e daí explico porque, de certa forma, me dei muito bem adquirindo essa específica versão do Glendrona 12 anos certo? começando pela destilaria Glendrona, destilaria escocesa da região de Spearside, fundada em 1826 por James Allardyce ou se preferirem, por um grupo de pessoas lideradas por James Allardyce os whisky da Glendrona já fizeram parte da composição de alguns blended whisky, como por exemplo o Ballantines e um muito conhecido de nós brasileiros, que é o Teacher's Highland Cream até abrindo parênteses, há argumentos, inclusive, de que a parte cremosa, a parte cream do Teacher's Highland Cream viria exatamente da participação dos whisky da Glendrona na composição do blend olha, eu não sei se é bem por aí o caminho, mas o que é interessante é o que é interessante é tradicionalmente a Glendrona matura seus whisky em barris de carvalho europeu que contiveram previamente Sherry, digamos assim, que faz parte do perfil da destilaria mas olha só que interessante a Glendrona é uma dessas destilarias que já trocou várias vezes de proprietário e esse ano eles trocaram de proprietário novamente os novos proprietários são a Brown Forman, que por sua vez são proprietários de inúmeras destilarias americanas de whisky onde é que eu quero chegar com isso? criou-se a hipótese, a especulação de que no futuro vão começar a surgir mais versões de Glendrona com maturação em barril de carvalho americano ex-Bourbon, visto que os novos proprietários sendo proprietários de destilarias americanas teriam acesso facilitado a barris americanos olha, acho bem plausível isso mas eu acho que não vai chegar a ponto de mudar o perfil da destilaria acho que seria um tiro no pé mas sinceramente, vamos dar tempo ao tempo só o tempo vai confirmar essa hipótese e até lá muita coisa pode rolar vai que troca de proprietário de novo, né? então, vamos dar tempo outra coisa eu queria falar de uma historinha que tem no próprio site da destilaria na verdade eu vou replicar essa história aqui e depois eu quero fazer um pequeno adendo nessa história até pra gente entender melhor um período histórico em que ocorre essa história certo? conta a história que está no próprio site da destilaria vou contar do meu jeito, tá? que lá no início, lá no início o James Allardyce, fundador da Glendrona resolveu que tinha que ir pra capital, lá pra Edimburgo pra vender o uísque que eles estavam produzindo lá na Glendrona e assim ele fez e chegando lá, ele tentou, tentou, tentou vender o uísque da Glendrona que foi, foi um desastre foi um desastre ele não conseguia vender o uísque da Glendrona ele recebia mil e uma negativas, mil e uma desculpas já toque o estoque cheio, já cumpri o uísque do ano todo e esse tipo de coisa, assim vai, assim vai e aí teve um dia, todo dia, que ele voltava, cabisbaixo, tristonho, pro hotel quando foi abordado, não é que ele estava hospedado quando foi abordado por duas moças digamos assim, trabalhadoras da noite que propuseram a ele, que em troca do prazer da companhia delas que ele pagasse alguns drinks pra elas e o James topou, topou mas na condição de que ele não simplesmente pagasse os drinks ele seria o fornecedor dos drinks delas e parece que, e é claro que, né ele estava falando do próprio uísque, né forneceu o próprio uísque e parece que foi tudo muito bom, muito bem, muito legal parece que as moças gostaram muito, muito do uísque do James a ponto de no dia seguinte retornarem ao hotel pra pedir mais doses de Glendrona e o James já meio desiludido resolveu dar tudo que ele tinha ainda de uísque pra elas e aí uma coisa interessante aconteceu elas começaram, elas e as amigas delas a fazer uma espécie de marketing, propaganda pelas ruas da cidade e conta a história que em pouquíssimo tempo inúmeras pessoas começaram a entrar em pubs e pedir doses do uísque que as moças das ruas estavam falando tão bem tão bem só que, claro, nenhum comerciante tinha comprado uísque da Glendrona vamos lá do história o James que estava já se organizando pra voltar pra destilaria deixar a cidade grande e voltar pra destilaria acabou vendendo todo o estoque da Glendrona essa é a história contada do meu jeito convido vocês a ir no site da destilaria e ler na íntegra a história, certo? mas eu queria fazer um pequeno adendo nessa história é importante a gente entender o período histórico em que ocorre essa história e lembrar de algumas coisas primeira coisa Glendrona foi a segunda destilaria licenciada pelas leis que regularam o licenciamento em 1823 antes da Glendrona, apenas a Glenlivet segunda coisa é interessante a gente entender o período histórico que isso ocorre é um período em que pequenos problemas desavenças, intrigas, mal entendidos por menores que fossem muitas vezes eram resolvidos de forma truculenta e até violenta e até violenta então na verdade o que acontece o que se acredita é que muitas das negativas das desculpas que o James recebeu já estou com o estoque cheio já comprei o whisky do ano estou sem dinheiro e assim vai era uma mentira era uma mentira o que acontecia na prática é que nenhum comerciante queria se incomodar com os seus demais fornecedores de whisky que eram majoritariamente não legalizados vendedores de whisky ilegal e a Glendrona era legalizada então pode parecer bobagem pode parecer bobagem hoje a gente pensando pô, por que não comprar um whisky que está todo certinho regulamentado qual é o problema? pessoal naquela época realmente isso era um problema vale lembrar que o pessoal da Glenlivet que foram os primeiros licenciados andavam armados recebiam ameaças de morte o negócio era complicado o negócio era complicado era um período complicado então eu queria fazer esse pequeno adendo na história complementar a história que está no site da destilaria só para a gente ter uma visão mais completa desse período certo? mas é hora da gente degustar esse whisky aqui eu já devia ter servido uma dose vou degustar com vocês o Glendrona Glendrona 12 anos 43% teoro alcoólico sem corante sem filtragem a frio e maturado em barris Sherry Oloroso e Pedro Jimenez e importante muito importante tudo que eu vou falar agora a respeito das impressões do whisky são específicas desta versão do Glendrona versão envasada em 22 de junho de 2012 tá? versão de 2012 certo? depois eu explico melhor porque que eu estou ressaltando tanto isso no aroma frutado bastante especiaria bastante amadeirado é um aroma sóbrio elegante quente aconchegante muito agradável muito agradável bem arredondado bem macio bem interessante adocicado muito adocicado dá uma certa lembrança de panetone muita fruta seca dá lembrança de uvas passas canela cravo é muito gostoso muito gostoso esse aroma dá uma sensação de aroma bem envelhecido bem envelhecido muito 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 interessante no paladar e antes da gente saborear como de costume hora de brindar o homenageado do vídeo de hoje que é o Leonardo Buba que foi o mais rápido o primeiro a comentar no último vídeo que era o meu eslantivar e está valendo quem comentar no vídeo de hoje para o próximo vídeo o primeiro vai ser homenageado no próximo vídeo tá? a mensagem que a gente tem para passar para o Leonardo é bastante simples bastante sincera tem a ver com brindar tem a ver com versionamento de certa forma né e diz o seguinte Leonardo vamos brindar vamos brindar não importa se a versão da vida que a gente esteja vivendo o momento de vida que a gente esteja vivendo seja muito bom ou seja meia boca vamos brindar mesmo os momentos meia boca quando brindados ficam melhores ficam melhores então slantivar Leonardo muito bom muito bom um whisky muito suculento corpo cheio preenche a boca aquecido muita lembrança de canela um pouco de gengibre mas muita canela bastante frutado bastante amadeirado lembrança de madeira bem envelhecida lembrança de madeira velha sabe carvalho baunilha uma pitada cítrica em alguns momentos dá uma lembrança assim de abacaxi bem docinho com canela que a gente faz isso faz no churrasco né muito bom muito bom muita lembrança vínica também muita lembrança vínica vinho um pouco de vinagre balsânico uma coisa bem estruturada uma coisa gostosa é um whisky muito interessante no paladar muito interessante no paladar e ele finaliza de uma forma média pra longa digamos assim mais longa no início bastante frutado bastante lembrança de sherry depois passando pra algo mais amadeirado com fundo frutado tá tem essa diferenciação tá com água ó bem pouquinho água 43% oro alcoólico é só pra mudar um pouco o whisky já antecipo com água duas coisas acontecem uma boa e uma não tão boa no aroma né de imediato de imediato o aroma muda não vou dizer que muda nos no perfil tá de notas mas o que acontece é o seguinte sem água ali é um whisky bastante elegante bastante sóbrio né como se fosse bastante envelhecido bastante elegante agora ele continua elegante mas perdeu aquela sobriedade é um whisky mais aberto mais frutado mais expansivo as frutas são mais facilmente perceptíveis bem mais facilmente perceptíveis aí frutas brancas vermelhas cítricas muito variado muita fruta vermelha muita fruta vermelha no paladar pois é no aroma ele até diria que fica mais interessante mais interessante no paladar dá uma diminuída ele ele deixa um pouco mais apimentado menos menos frutado mas parece um whisky mais conturbado e ele perde uma coisa muito importante a suculência aquele corpo viscoso que ele tinha que preenchia a boca perdeu perdeu essa suculência então nesse aspecto muito ruim e ele finaliza de uma forma média seguindo o mesmo perfil que eu comentei antes minha nota para este single malt nato de single malt 86 de 100 é um whisky que claramente a gente percebe a influência de maturação em barril claramente percebe e esse whisky nessa versão tem um lado muito bom e tem um lado meio estranho o lado muito bom são as primeiras doses as primeiras doses deste whisky são fantásticas nesta versão certo? ressalto versão fantásticas as primeiras doses um aroma elegante agradável rico bem frutado é um aroma que tem que chamar de perfume é um perfume maravilhoso é um perfume maravilhoso no paladar suculento gostoso boa complexidade é um whisky que encanta é um whisky que encanta nas primeiras doses qual é o lado meio estranho? o lado meio estranho é a sequência a gente vai degustando passa uns dias prova mais umas doses ele vai oxidando ele vai mudando e vai mudando e muda demais é um whisky que oxida demais muda demais até mesmo para um whisky maturado em barril é sherry mesmo considerando isso é um whisky que muda demais não me entenda mal não é que o whisky ficou ruim estragado não é nada disso nada disso o whisky continuou sendo muito bom agora sim whisky muito bons existem vários whisky que encantam como ele fazia no início hum aí não são tantos não são poucos são poucos então ele mudou muito eu achei que a mudança foi tanta mais tanta que eu comecei a questionar que talvez o problema não fosse o whisky fosse eu porque a gente tem que ser um pouco humilde também então a gente tem que pensar assim poxa de repente o problema sou eu o que eu fiz eu abri outra garrafa porque eu tinha comprado várias garrafas do mesmo lote do mesmo lote abri outra garrafa e comparei lado a lado uma dose do whisky que eu estava consumindo da garrafa que eu estava consumindo que eu já estava pela metade comparei lado a lado com uma dose de uma garrafa lacrada lado a lado pude perceber que o problema ainda não sou eu é o whisky em si nessa versão que tem essa peculiaridade ele muda muito muda muito mesmo já antecipo vocês que uma versão mais recente por exemplo a de 2015 não tem mais esse problema do whisky mudar tanto então legal agora por outro lado também não tem o encantamento que essa versão oferece então por um lado se ganha por um lado se perde e era isso paciência é a vida acontece acontece mas mesmo assim pessoal que nem eu comentei no início esse whisky nessa versão me dei muito bem me dei muito bem sobre certo aspecto qual é o aspecto financeiro paguei barato por esse whisky não também não paguei caro paguei o preço justo de um whisky 12 anos nem mais nem menos preço mediano whisky 12 anos só que só que é importante a gente sempre que pode analisar o whisky que a gente tem em mãos e esse whisky nos permite uma grande análise porque ele tem a data do envase gravada no verso da garrafa e aí a gente faz umas continhas e descobre muita coisa interessante e o que era preço normal se torna barato porque nem tudo que parece é será que é 12 anos mesmo? como é que a gente faz a continha vamos analisar a situação está impresso no vidro da garrafa que ele foi envasado em 22 de junho de 2012 é um whisky 12 anos então eu já sei que whisky de pelo menos 12 anos tem aqui dentro é a primeira regra que me vem à cabeça a primeira informação que o rótulo me dá 12 anos ou mais beleza então deixa eu fizer aquela continha para saber quando o whisky foi destilado e colocado no barril até quando que aconteceu isso que pode ser o whisky mais envelhecido o que conta eu faço pego a data do envase 2012 subtraio o tempo de maturação 12 e eu chego a data de destilação ano de 2000 e o que que aconteceu de tão especial para o Márcio estar enchendo aqui os Pacová o que aconteceu de tão especial no ano 2000 lá na Glendrona nada absolutamente nada nem o bug do milênio nem o bug do milênio mas tão nada tão nada que eles não estavam nem fazendo whisky no ano 2000 de 96 a 2002 tudo parado portas fechadas não se produzia nada na destilaria nada estranho né então como é que pode se o whisky aqui ser 12 anos muitas pessoas já indagaram isso indagaram a própria Glendrona a Glendrona nunca se posicionou a respeito disso não há nenhum posicionamento oficial da destilaria num primeiro momento é estranho é estranho até porque se a gente for seguir a risca as regras escocesas se a gente for fazer interpretação da idade a rotulagem e tudo mais é questionável mas eu não vou entrar nesse mérito eu acho que não tem porquê não tem porquê criar caso com uma coisa dessas o que me interessa saber é o conteúdo o conteúdo e aí a gente faz uma pequena análise né então se se a última vez que destilaram o whisky antes de fecharem as portas foi em 96 digamos lá no início de 96 então vamos supor que aqui tem whisky lá de 96 e foi envasado em 2012 então eu tenho 16 anos entre 96 e 2012 então eu paguei eu paguei por um rótulo de 12 e levei um conteúdo de 16 anos ou mais e já antecipo pelo que eu pude provar tem muita proporção de whisky bem mais envelhecido do que 16 18 anos bem mais envelhecido bem mais envelhecido então de certa forma e tem muito bem paguei por um levei outro e levei bem mais do que eu paguei ótimo ótimo maravilhoso maravilhoso esse é o tipo de coisa que quando a gente consegue fazer uma análise da garrafa que a gente tem em mãos entender qual é a versão que a gente tem muitas vezes a gente descobre coisa interessante descobre coisa interessante quer ver outra coisa interessante disso aqui o whisky quando ele foi destilado ele foi destilado por um determinado proprietário o tempo passou fecharam as portas abriram as portas trocaram de proprietário quem invasou foi outro proprietário quem produziu foi um proprietário quem invasou foi outro então muitas coisas acontecem nesse meio tempo e eu estou falando de um whisky que no rótulo diz 12 anos quantas pessoas não tem whisky em casa de 18 21 anos poxa fora o tempo que já está em casa já esteve na prateleira no mercado digamos assim até ser adquirido pela pessoa de repente já passou 25 30 anos desde que ele foi efetivamente produzido então em 30 anos 25 anos quanta coisa não acontece em uma única destilaria forma de maturação forma de destilação proprietários fornecedores muita coisa pode acontecer muita coisa pode mudar então as vezes o whisky que a gente tem em casa está lá paradinho a gente olha todo dia para o whisky mas ele é mais interessante do que parece mais interessante do que parece certo pessoal era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês a respeito do whisky do que ele oferece do que o whisky qualquer whisky em si pode oferecer analise seus whisky sempre bem a fundo bem a fundo no próximo vídeo eu vou falar sobre um whisky irlandês que eu gosto muito já antecipo aquele whisky é muito bom e até lá apreciem seus whisky com critério com moderação com muita moderação saúde gente uuuh